Investidores, Singularity DAO, o token SDAO, sendo cotado a 33 centavos de dólar e vamos aqui nesse vídeo fazer uma nova atualização da nossa análise de comportamento de preço. Vou colocar pra vocês aqui as minhas perspectivas para curto, médio e longo prazo. Se você for novo, deixe o convite pra que você se inscreva no canal pra continuar acompanhando as atualizações que eu trago aqui da SDAO. As atualizações regulares, a gente já tem bastante gente que tá inscrito pra acompanhar as atualizações da SDAO, então faça parte dessa comunidade. Investidores, SDAO então testando novamente a região dos 30 centavos de dólar, algumas pessoas acreditaram que talvez ela nem daria essa oportunidade mais. E bom, o preço vem sendo forçado, deixando topos descendentes desde aquela máxima que ela fez lá em fevereiro. E o preço formou então essa base aqui na casa dos 30 centavos, mas a gente vê essa pressão vendedora cada vez mais afunilando aqui a cotação da SDAO dentro desses 30 centavos. A leitura é que o Token SDAO passou pouco tempo abaixo dos 30 centavos de dólar, isso aconteceu de 8 de novembro até mais ou menos 2 de fevereiro, foram 3 meses apenas. O mercado passou um recado aqui que o Token SDAO abaixo dos 30 centavos tá barato, mas é claro que a gente precisa considerar que o que tá barato sempre pode ficar um pouco mais barato ainda. Então, em um rompimento aqui dessa faixa dos 30 centavos de dólar, a gente pode observar essa margem aqui próxima dos 22 centavos e essa região já lá próxima das mínimas, 16 centavos de dólar. E é necessário ficar de olho nesses níveis porque, como a gente pode ver aqui, a tendência é de baixa, tá? A tendência é de baixa, a gente tem aqui topos e fundos principais que se apresentam de forma descendente, tá vendo? E não podemos aqui afirmar que esse movimento de queda cessou e que nós entramos aqui em uma fase de acumulação pro Token SDAO, pelo menos essa é a interpretação que eu faço. Eu acho que o mercado cripto pode sofrer ainda um estresse vendedor nesse último trimestre do ano. Na minha leitura, esse movimento ainda não se concretizou. Eu tenho essa expectativa, mas não sei se vai acontecer, eu posso estar errado, já acertei muitas vezes, errei outras vezes, então é importante levar isso em consideração, tá? Não considere apenas a minha opinião, certo? E, bom, o ponto é que pra que a gente tenha aqui um cenário de reversão de tendência na Singularity, a gente precisa ver ela se consolidando acima dessa casa dos 70 centavos de dólar aqui, e tá longe ainda, né, disso acontecer, a gente vê aqui que ela pode ter resistências aqui na casa dos 54 centavos, depois eu vejo aqui uma nova margem pra resistência lá na casa dos 70 centavos, 88 centavos, né? Vou até descer um pouquinho isso aqui que eu acho que essa resistência talvez esteja um pouco mais abaixo aqui na casa dos 70 centavos, ó, né? Então, pra gente acreditar aqui em uma reversão de tendência, ela precisa começar a formar pivô de alta aqui acima desses níveis, né? Preferencialmente dessa linha de cima aqui dos 77, 80 centavos. Rompeu esse nível, corrigiu, deixou uma base de preço assim, ó, aí a gente pode acreditar que ela deve testar as faixas de preço mais altas lá que ela deixou registrado aqui, né? A máxima que a gente tem aqui é 6 dólares e 65 centavos. Então, tendência de baixa, a gente tem aqui no horizonte oportunidades de acumulação a níveis de preço mais abaixo, eu acredito que esse token possa atingir lá uma casa dos 50 dólares nesse próximo ciclo de alta, 5 bilhões de market cap. Atualmente a gente tem aqui uma SDAO com 27 milhões de dólares de market cap, ela tem 82 milhões de tokens em circulação de um máximo supply de 100 milhões, milhões, então aqui pelo menos em relação ao tokenomics, uma perspectiva bem positiva, né? E a máxima que ela chegou a atingir aqui em termos de market cap foi lá a casa dos 129 milhões de dólares. Eu acredito ser bem factível ela chegar lá próximo da casa dos 5 bilhões, o boom market. É extremamente racional, a gente vê projeto tipo nada a ver, meme coin atingindo capitalizações acima desses 5 bilhões de dólares. E a Singularity tem se provado aí cada vez mais um ecossistema que tem trabalhado de uma forma muito séria, né? Pra entregar aí a sua proposta de valor para a indústria de blockchains e criptomoedas. Então, eu acho que esses 5 bilhões de dólares passam a ser bem factíveis, 50 dólares. A gente teria aqui uma oportunidade de multiplicação de capital da cotação atual até lá de 146 vezes, tá? E, é claro, quanto mais o preço cai, melhor fica essa margem, né? Se ela for lá nos 23 centavos de dólar, a gente já tem aqui 215 vezes de multiplicação de capital. Realmente um potencial, assim, quase que insano, né? E vocês vão encontrar análises aí de caras que vão falar que vai a 100, que vai a 200, que vai a 1000. Vocês vão encontrar de tudo, tá? Enfim, eu acredito que uma multiplicação de capital de 100, 150 vezes já torna aqui a SDA uma das maiores gemas que a gente está analisando aqui no canal, tá? E eu acredito nessa possibilidade real dela atingir aquela capitalização. Contudo, para o curto prazo, a gente ainda enxerga aqui uma situação que talvez possa se configurar em quedas, tá bom? Vocês sabem que essa é a minha perspectiva para o mercado criplo nesse último trimestre. Vou até mostrar para vocês aqui, mais uma vez, aquele gráfico do market cap total das altcoins desconsiderando o Ethereum. E aí a gente tem aquele cenário... A gente tem aquele cenário de sugestão de quedas para esse semestre, né? Uma vez que nós estamos vivendo esse semestre aqui, que foi esse semestre aqui. E todos esses outros semestres aqui, certo? Todos esses outros semestres que ficaram no histórico do último ciclo se repetiram de uma maneira idêntica até agora. Então vamos ver se, de fato, essas quedas se concretizam. Eu acredito que isso deva ser a última oportunidade de acumulação a níveis de preços, assim, extremamente descontados para vários criptoativos, tá? Vários criptoativos. Eu tenho essa perspectiva. Não sei como é que vai ficar a economia global no ano que vem. Talvez a gente tenha recessão. O ciclo está se repetindo de uma maneira tão fidedigna, investidores, que eu não sei. Eu fico até com uma impressão, em alguns momentos, de que a gente vai ver, sei lá, de repente, as criptos, muitas delas formando um fundo nesse último trimestre do ano. Para aí, no primeiro semestre do ano que vem, a gente ter um crash nos mercados. Trazido aí pelo mercado tradicional, função de recessão que talvez deva se confirmar. Foi isso que aconteceu em 2020, né? No último trimestre de 2019, especialmente novembro e dezembro, a gente viu as altcoins derretendo. A maioria delas formou fundo dentro daquele horizonte temporal ali, novembro, dezembro de 2019. E aí, a gente encheu o carrinho. Quando foi em março, a gente teve o crash que foi causado pela pandemia. E a gente olha para o horizonte atualmente e vê que ainda há chance de eventos catalisarem aí um sell-off no mercado tradicional. E como vocês sabem, quem acompanha o canal aqui, não se ilude achando que as criptos fazem parte de um mundo paralelo. Não, o dinheiro que compra criptomoedas, Bitcoin e altcoins, atualmente é o mesmo que compra ativos do mercado tradicional. E, enfim, vamos ver o que vai acontecer. Mas eu acredito que nesse último trimestre do ano, a gente vai ter a oportunidade de aumentar bem a nossa exposição. Eu pretendo chegar a um nível de exposição de pelo menos 70% do capital que eu tenho para aportar em Bitcoin e criptomoedas. E aí, cara, no ano que vem, a gente vê o que vai acontecer. Se, de repente, a gente tiver uma sinalização de crash, é a hora de sair fora do mercado por um tempo ou minimizar bastante a exposição. E aí a gente vê o que acontece. O fato é que não dá para a gente chegar tão perto do halving como nós já estamos há praticamente seis meses sem se expor. E se o ciclo se repetir como o último, talvez esse último trimestre seja a oportunidade matadora para a gente acumular os ativos que a gente acredita. E a Singularity faz parte aqui do meu portfóliozinho de gemas, que eu acredito que podem dar bastante resultado aí. Não invista todo o seu capital em um único criptoativo, tá bom, investidores? Não cometam esse erro. Não coloquem a sua vida em um único projeto. A diversificação é muito importante, inclusive, deixo o convite para que vocês conheçam o Relatório Smart, tá? Vou, então, fechar o vídeo agradecendo vocês que ficaram comigo até o final. Pedir para não deixarem de apertar o botãozinho de like aí para fortalecer o canal e também de se inscreverem para continuar acompanhando as nossas atualizações. Um forte abraço e até a próxima. Investidores, quero convidar vocês a conhecer o Relatório Smart. Nesse produto digital, vocês vão conhecer 25 projetos de criptoativos muito promissores para esse próximo ciclo de alta, que foram selecionados com base em uma análise fundamentalista muito criteriosa. E vocês também vão conhecer 3 portfólios com esses criptoativos que eu mesmo montei, portfólios profissionais, e que vão explodir nesse próximo ciclo de alta. Além disso, adquirindo o Relatório, vocês também vão ter acesso a 1 ano de conteúdos extras. Acesse agora o link da descrição para você conhecer o Relatório e já garantir o seu. Um abraço!